E aí turma, John John aqui na área, vou mostrar pra vocês que é minha vitória contra a primeira Valkyria, tá? A gente tá aqui no corpo do Tamor, né? Vocês podem ver ele aqui, ó. Ok, vou mostrar aqui pra vocês também minhas status, né? Aqui eu tô com a armadura de magma, tá? E tô com as runas também lá inicial do jogo lá, né? Nada muito coisa também com o Atreus, que tá com o poder aqui do lobo. Aqui eu mostrando pra vocês os equipamentos. Aqui a magia de cura, né? Bom, então vou enfrentar aqui a Valkyria. Já peço pra vocês deixarem o like aí. E quem puder já compartilha também. E não esquecendo do like aí também, pessoal. Muito obrigado e vamos aproveitar aí a luta! O que é que é que é que é uma prisão? Isso explicaria aquela tranca mágica pesada lá fora. Mas não é só isso. Eu sinto que... Tem alguma coisa esperando a gente aqui embaixo. Você tem o dom de falar coisas nefastas, rapaz. Que tipo de coisa? Não sei direito. Algo poderoso. Seja o que for, garoto. Vamos enfrentar. Chegamos até aqui, não é? Sim, pai. Chegamos até aqui. Chegamos até aqui. É outra Valkyria. Uma Valkyria? Presa? Ela fez isso mesmo. Mimir? Cuidado, rapazes. Uma Valkyria de verdade. Acho que não há oponente mais formidável. Enfimando. Que tipo de coisa? Não. É uma Valkyria. Vai, não vai cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.